A CIDADE NO BRASIL 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 As doenças respiratórias são doenças, na imensa maioria das vezes, quase todas, e assim, porque é a própria natureza da doença, elas têm como via de transmissão as vias aéreas. Então, assim, eu respiro e inspiro. E nesse processo de respirar, eu posso levar para dentro do meu organismo germes. E eu faço isso normalmente. Nesse momento nós estamos fazendo, você está fazendo, todos que estão aqui estão fazendo. Por que isso não vira uma doença? Porque nós temos um processo de defesa num próprio organismo. Então, é sempre uma luta, uma briga entre os germes que estão entrando e os meus mecanismos de defesa. Quando essa luta se desequilibra no sentido de prevalecer a ação do germe, e aí eu vou ter a doença. E eu estou falando germe no sentido bem amplo, pode ser bactérias, pode ser outros parasitas, pode ser vírus, né, isso pode acontecer. Como você colocou, pelas circunstâncias locais da nossa região, em que nós temos um clima muito quente, em que quase todos nós somos obrigados no dia a dia a conviver em ambiente refrigerado, e isso pode, em tese, ocasionar algum tipo de problema. Não significa que todas aquelas pessoas que estão num ambiente refrigerado vão ter doença. Mas o ambiente refrigerado, ele tem uma outra característica. Ele tende a haver um agrupamento de pessoas naquele ambiente. Então, se eu estou num ambiente fechado, em que a circulação do ar é uma circulação limitada, e é assim na maioria das vezes, porque se nós fizermos uma recirculação nos nossos ar-condicionados, nós vamos gastar muito mais energia e resfriar, levar mais tempo para resfriar, na imensa maioria das vezes, os ar-condicionados têm limitações, a gente limita a recirculação do ar. Isso faz com que a gente fique respirando o mesmo ar numa intensidade muito maior. Então, basta ter uma pessoa ou outra, várias pessoas dentro do ambiente com uma gripe, com um processo infeccioso de retocino, existe a possibilidade de eu adquirir aquela infecção em função daquela circunstância. Isto é uma realidade. Existe, hoje nós sabemos, existem doenças que são inerentes das condições do ar-condicionado. Existe uma bactéria chamada Legionella pinomófila, que ela tem uma característica que é se desenvolver naquele líquido que fica ali no ar-condicionado, nesses ar-condicionados centrais e mesmo nesses esplitas nossos que nós temos aí. Então, essa bactéria, ela é profundamente danosa, tem tratamento, mas é uma doença que é grave, já acomete as pessoas por aí afora, em todas as partes do mundo. É um problema assim, não é nem do ar-condicionado. Mas, em resumo, se eu sou obrigado a viver num ambiente em que a ventilação é limitada, e eu aumento a minha chance de adquirir infecções respiratórias, seja de natureza bacteriana ou virais. O ideal é viver o ar ambiente, circulando o ar, fazendo uma troca do ar, isso seria o ideal. Por isso a necessidade de, às vezes, você abrir sempre a janela para entrar um pouco do ar natural? Bom, o ideal, primeiro, é que esse ar-condicionado tenha uma limpeza muito frequente, o que, às vezes, não acontece. Você passa tempo sem falar no ar-condicionado. Então, aquele filtro tem que estar sempre limpo, né? Deve-se evitar nos ar-condicionados centrais, que têm sistema de canalização, tem que ter uma fiscalização, tem que ter uma limpeza para que ele não acumule água ali dentro e não tenha esse desenvolvimento dessa bactéria que está aí. Mas o ideal, volto a dizer, é impossível num processo de recirculação você ficar toda hora de ar-condicionado e refrigeração, toda hora vai ficar abrindo o ambiente, porque senão você não vai alcançar o que você deseja, que é baixar a temperatura. O ideal é assim, eu fico num ambiente refrigerado o mínimo possível, aquele tempo em que é necessário e que eu sou obrigado a trabalhar. A vida ideal é uma vida ao ar livre. O calor, ele é uma coisa que pode trazer desconforto, e eu não desconheço isso. Mas assim, a ventilação, ela é muito mais saudável do que a refrigeração natural. E essa mudança de clima, você sai do ambiente quente, vai imediatamente para o ambiente frio, que é o que acontece aqui no Amazonas. Isso pode ocasionar? Pode. Mas é preciso que haja uma diferença muito grande. O principal problema que nós encontramos no sistema de ar-condicionado, natural, fora da condição de transmissão de germe, é que o ar-condicionado retira a umidade do ar. Todo mundo sabe, tem experiência, todos têm que ter ar-condicionado em casa, que de manhã a gente amanhece com a garganta seca. E por vezes a noite a gente levanta com necessidade de molir um pouco de água para poder trazer um conforto para a irritação que está. E todo mundo sabe, já percebeu, que do lado de fora de uma casa que tem ar-condicionado, fica pingando. Aquela umidade, se nós colocarmos hoje aqui na cidade de Manaus, a média da umidade é algo em torno de acima de 80%. Nesta sala, nesse instante, a umidade aqui está em torno de 40%. O que é uma umidade agradável. Mas se ela fica há muito tempo, a gente, nessa situação, a tendência é trazer desconforto. Hoje, no dia de hoje, essa semana agora, há uma previsão de sete capitais do Brasil terem nível de umidade abaixo do suportável, abaixo de 30%, por volta de 20%. Em agosto e setembro, Brasília, por exemplo, chega a 12%, o que torna um sofrimento para as pessoas, principalmente para as crianças. Então, aqui, viver numa umidade tão grande quanto a nossa tem vantagens e desvantagens. Ok. Fazer só um pequeno intervalo e volto já com o programa Ponto de Vista.